Deus me proteja de mim É porque a letra é muito bonita, né? Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, que tem muito, nesse mundo tem muito. Essa parte me marca muito, porque eu lembro quando eu joguei, quando eu fiz meu primeiro gol, quando sou Caetano, eu estava muito preocupado em não, não vai subir na minha cabeça, eu não vou, porque é muito difícil. Quando você vê, uma coisa você faz um gol na base, outra coisa você faz o profissional, renovei e pum, estourou. Aí seguidor, rede social, mensagem, todo mundo te parabenizando. E eu fiquei muito preocupado em não cair nesse tipo de tentação. Nisso eu estava voltando do jogo, coloquei e veio essa música. Aí eu falei, é, aí prestei atenção na letra. Vocês querem que eu cante? Chico César, pode ser? Vai. Meu nome é Rodrigo Nestor Bertalha e essa é a minha história. Minha mãe, minha rainha, Kelly, Cristina, Cândido Mota Bertalha. Meu pai, José Antônio Bertalha, oriundo do Paraná, Maringá. Veio para São Paulo com um monte de irmão. Conheceu minha mãe aqui. Se eu sou, se eu tenho algum caráter hoje, é por causa deles. Bom, eu nasci em Itaquera, na região da Coab 2. Gostava de jogar bola, empinar pipa, bolinha de gude. Minha infância foi muito boa, cara. Não tenho nada do que reclamar. Mesmo eu tendo nascido num lugar que é difícil a convivência, agradecer meu pai e minha mãe que me educaram muito bem. Eu tenho duas irmãs, nunca faltou nada para mim, nem para elas. Também nunca sobrou, mas sou muito grato, porque eles nunca deixaram de faltar nada. Então, me ensinaram como é a vida, como eu tinha que viver. E eu levo isso até hoje. Como eu morava ali na Coab, tinha uma escolinha perto, Olaria é o nome da escolinha. Aí até que um ano eles foram jogar federação de futsal. Aí se juntou os pais lá e a gente jogou. Eu tinha acho que seis, sete anos que eu comecei a ser federado. Eu demorei para começar a jogar campo, sempre joguei futsal. Depois que eu joguei no Olaria, eu fui para o Juventus da Moca. Fiquei lá até os meus 12 anos. E lá foi onde eu mais me destaquei. A gente ganhou a federação em cima do Corinthians. E aí o olheiro me viu, o Marcelo Francisco. Me deu bolsa numa escola, Alvorada, Drummond, escola top. Para mim e para minha irmã, para você ver como é que é. Para minha irmã mais velha. A gente estudava lá e quando foi, ele falou, vamos te levar para fazer um teste no São Paulo. Como eu morava muito longe, no começo eu ia monitorar. Então ia, ficava uma semana, voltava. Depois de algumas semanas ia de novo. Eu nasci em Itaquera. Morei lá até meus 11 anos, 10, 11 anos. Nisso, meu pai teve uma oportunidade de emprego em Itupéva. A gente foi morar lá. Ficamos morando lá. Nisso eu ia todo dia de lá e ia para o Juventus. Todo dia. A gente treinava de segunda e quarta no São Paulo. No Juventus de terça e quinta. E na escola de sexta. E jogava o final de semana. Fiquei treinando meus 12, 13 anos lá. Quando foi no fim do ano tinha o teste final. Aí quando a gente saía de férias. Aí eu lembro que eu estava ansioso, estava maluco. Aí eu ficava falando para o Marcelo, eu falava, Marcelo, o cara, pô, eu estou ansioso. O cara não vai me ligar não. Ele disse, não, fica tranquilo. O cara gosta de você, você passou e tal. Mas não tinha recebido a ligação ainda. Aí eu lembro que eu ficava ansioso. Aí no dia minha mãe até que atendeu. Falou, ó. Geraldo convidou você para ir morar no CT e tal. Você está sendo chamado para jogar pelo São Paulo. Você vai começar a morar lá, estudar lá. É isso que você quer? É isso que eu quero. Eu vou abrir mão de tudo e vou ir para lá. Vou em busca do meu sonho. Minha mãe e meu pai me abraçaram até o fim. Aí quando deu em janeiro, a gente foi lá. Começamos a morar lá. Lá no São Paulo, na minha época, era o objetivo que tinha no centro. Cara, a escola é muito top. O estudo de primeira. De primeira, assim. Tudo no CT é de primeira. E aí você tinha que ir bem, cara. Você podia ser quem fosse dentro do campo. Se você fosse mal na época, você pegava e ia sair do treino. Você não vai treinar. Ou você não vai morar mais aqui. Você vai ter que ir para a sua casa e vir todo dia. Tem as dificuldades da escola. Tem gente que não gosta da gente. Jogador de São Paulo. O cara não vê, mano, que a gente está longe de casa. Que muitos daqueles meninos que estão ali nunca convivem com esse tanto de pessoa. Tem gente do Brasil inteiro, velho. Tinha gente que nunca esteve em uma cidade grande. Tinha moleque que nunca tinha visto a praia. A gente fazia até o primeiro no objetivo. Aí depois a gente tinha que mudar o estudo para a noite por causa dos campeonatos, entendeu? Aí tinha que ser na escola do estado. Eu gostei mais de estudar na escola do estado. Eu gostava mais. Conheci minha namorada lá também. Mas eu gostava mais, porque era um povo que eu me identificava mais. Por hoje eu ter vindo aonde eu vim. Lá, a educação que eu recebi lá, ímpar. Ímpar. Eles ensinam, além de você ser jogador de futebol, você é um ser humano. Porque se você não conseguir virar, você vai ser alguma coisa na vida. A educação lá. Psicólogo, acho difícil ter clube hoje. Que trabalha com psicólogo. Lá uma vez por semana a gente tinha no psicólogo. Precisava de dentista tinha lá dentro. Fisioterapia, médico, tudo lá dentro. Piscina. É emocionante, né? Porque não é normal chegar o tanto de gente que chegou. Ainda mais aqui em São Paulo. A gente sabia. Quando a gente alojou, a gente sabia que daqueles 50, se chegasse 5 era muito. Em jogar em alto nível, mais difícil ainda. E quando a gente se encontra aqui, é um sonho de criança. Parece que a gente está lá em Cotia ainda. Sou muito grato por isso. Por estar todo mundo aqui. Por todo mundo ter conseguido chegar. Domingo, Nestor, tem espaço, cruzamento para o macho. Não se ama! Esse aqui, o backhand de Cotia vai ficar empolgado pra caralho. Renova e ganha o título no São Paulo. Acho que a gente não merece. Do jeito que a gente começou o ano, a gente não esperava que ia terminar assim. Mas infelizmente terminou. Espero que a gente possa começar a plantar agora, pra que no ano que vem a gente empolhe, rapaziada. Esse sofrimento aí, eu acredito que a gente não merece. É mais isso aí. Eu me imagino daqui 5 anos, estar na seleção brasileira, ter sido mais ex-campeão de São Paulo, e ser um exemplo maior pras pessoas que me assistem. Esse é o recado que eu tenho. Esse meu eu do futuro, ver esse daí, é isso que você tem que se tornar. Meu avô, cara. Cê é louco. Pessoa exemplar por tudo que ele foi pra mim. Infelizmente, essa pandemia veio e tirou ele. E não deu tempo também dele ver tudo que eu... Não deu tempo dele ver. Quando eu comecei a jogar, ele não tava mais entre nós. Queria que vocês tivessem conhecido ele. Não deu tempo. Ele não comentava muito comigo, mas eu sabia que ele acompanhava. Ele acompanhava sempre. Ele assistia todos os programas de TV, escutava na rádio. Me apoiava muito, me dava parabéns. Ele gostava bastante. Não deu tempo dele ir no estádio. De ir lá ver, presenciar, né? Eu sei que hoje ele vê. Mas seria importante pra mim que ele tivesse visto ele lá no estádio. Sim, é sempre o nome dele, né? Que tá ali. Nestor. Nestor Cândido Mota Bertalha. Nestor Cândido Mota É o nome dele. Obrigado.